É pioneiro na reprodução assistida das tremaduras, dispõe de instalações próprias, com uma área útil de mil metros quadrados e com infraestruturas modernas totalmente preparadas e equipadas para prestar os melhores serviços aos pacientes. Chama-se IERA-GC, Instituto de Estremenho de Reprodução Assistida González Carrera e situa-se em Badajoz. Em conversa com a WTA Santiago Álvarez Miguel, um cientista que trabalha na clínica, conta-nos há quanto tempo nasceu este projeto. Nós começamos há dez anos. Empezamos com uma clínica pequena no centro de Badajoz e há quase dois anos mudamos a este centro, que é um centro muito mais grande, que oferece muitas mais comodidades aos pacientes, porque temos uma zona de habitações, uma zona de quartos para os pacientes que estão esperando tratamento. Temos um quirófano mais grande, onde podemos fazer mais intervenções. E também temos ampliado os tratamentos, porque quando começamos, há dez anos, fazíamos poucas coisas e agora fazemos muitas coisas. Também temos aumentado muito o número de profissionais que trabalham. Empezamos com três pessoas, praticamente, e agora somos mais de 30 pessoas trabalhando para a infertilidade, para a Extremadura, mas também para todo Portugal, e em especial para a Alentejo. Esta é uma clínica especializada no tratamento da infertilidade. A IERA realiza as mais avançadas técnicas de reprodução assistida. Santiago Álvarez Miguel fala-nos do seu trabalho. O que fazemos é técnicas de reprodução assistida. Tratamos a parejas infértiles com técnicas avançadas de reprodução assistida, como são a fecundação in vitro, a fecundação in vitro, mediante a inyecção de esperma, ICSI, é o nome que tem, e também temos as últimas técnicas também em diagnóstico genético preimplantacional, em análise de semen mediante CIS em espermatozoides, é a dizer, somos um centro especializado na última tecnologia de reprodução. No entanto, esta clínica não trata apenas de reprodução assistida. Neste centro podem fazer-se diversos tratamentos. Ernesto González Carrera, fundador-diretor da clínica, diz-nos quais. É uma instalação que presta assistência integral a o que é a mulher, desde o ponto de vista da obstetricia, do que é o controle, o seguimento do embarazo desde o início, com todos os clínicos que se podem fazer, as imagens de diagnóstico integral para malformações e alterações morfológicas do feto na 20 semanas, os controles que se fazem posteriormente, na semana 30, 35, 38, 40, para os controles do crescimento do embrião ou do feto neste caso, e depois os controles ao final da gestação, que seria a monitorização, o doble do embrião ou do embrião, para ver que está todo normal até o momento do parto. Os partos, nós temos um hospital aqui, mas é um hospital de dia. O hospital, iríamos a Clídeva, que é a clínica onde realizamos os partos. Esse seria o seguimento do que é o embarazo. Depois temos o controle ginecológico, que é o controle que, sistemáticamente, toda a mulher, a partir de certa edad, e se tem relación, empiezan os controles citológicos para ver se há alguma alteração a nível das células do cuello. Controles, no seu caso, se há alguma alteração também para o virus do papiloma. E se houve algum tipo de anomalía, tomaríamos as medidas oportunas, vindo fazendo colonizaciones, vindo fazendo biopsias do cuello. A parte do controle do cuello, fazemos revisões ginecológicas também. Normalmente, uma mulher, fazemos uma revisão ginecológica anual, onde se faz o seguimento dos seus ovarios. Porque os ovarios, o cáncer do ovario pode aparecer a qualquer edad. Tanto uma niña de 2 anos, 3 anos, como uma mulher de 80 anos. Fazemos um seguimento também do endometrio. O endometrio é importante a partir da menopausia. Porque a partir da menopausia, normalmente, é quando se ocorre o carcinoma endometrio. É assim como o carcinoma do cuello está relacionado com a atividade sexual, o carcinoma do ovario pode aparecer a qualquer edad. O carcinoma do endometrio está mais relacionado já com a retirada do período. O endometrio, a veces, esse endometrio não se descama, não se expulsa, e, a veces, as células se transformam, se malignizam, e é a aparição do carcinoma do endometrio. Esas são... E, a parte disso, lógicamente, os tratamentos do tratamento da menopausia, quando a mulher chega à menopausia, que tem seus sofocos, seus calores, tem angustia, e, nesses casos, facemos um tratamento, também, sustitutivo, para evitar toda essa sintomatologia que acompanha os cinco, seis ou oito anos posteriores à menopausia. Hacemos o contador da mama, tamén, a partir dos 40 anos, mamografías, ecografías, para detectar a patologia da mama, que é uma patologia bastante difícil, a veces, de diagnosticar, e que tem uma impronta importante a mulher, igual que o ovário, e com peor pronóstico, por exemplo, que o carcinoma do endometrio. E também tratamos a estoporosis, facemos seguimentos da mulher a partir da menopausia, a veces, facemos um controle, ou se tem alguma sintomatologia, está tomando cóticoides, ou alguma causa que pode justificar que esa mulher tenga uma disminuição da densidade mineralóxia, entón, facemos uma desintometria, vamos mostrar o hueso, e, a partir de aí, iniciamos também tratamentos para evitar a decalcificação do hueso. O centro está criado, sobretudo, dirigido a fecundação imitro, a as técnicas de reprodução. Ou seja, temos toda a ginecologia, aqui estamos nove ginecólogos trabalhando, biólogos, e tal, pero o objetivo principal da clínica era a reprodução. O que pasa é que temos que abarcar todos os campos porque a amplitude do local o permite, este tem mil metros, con o qual tem seis consultas, tem habitaciones, tem quirófano e tem todo. Então, o objetivo principal deste é a reprodução. E toda a reprodução sí que estamos continuamente modificando e continuamente adaptándonos aos novos avanços que há. O que fazemos aqui, neste centro? Pois todas as mulheres que não se quedaram embarazadas, ou seja, depois de um período de observação, a ver se há embarazos ou não, que, por debaixo dos 35 anos, se considera que uma pareja pode passar ao redor de um ano sem fazer nenhuma prova e por encima dos 35 anos a partir dos meses e não teriam embarazos, nesse caso já se recorre às técnicas da reprodução. De acordo com a administração da IERA, serão cada vez mais os casais portugueses a recorrer aos serviços da clínica de extremenha. Atualmente, os portugueses representam entre 15 a 20% do total de pacientes da IERA. Reprodução assistida à ginecologia e obstetrícia na IERA GC em Badajoz.